Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Rodrigues, sou seu quiroprata favorito. Estamos nessa manhã de sábado, 28 de novembro de 2020, para falar um pouquinho sobre coluna. Você conhece a sua coluna? É uma pergunta. Esse conjunto de ossos, muito importante. Você nem imagina quão é importante na sua vida. Aqui nós temos a cabeça, dentro da cabeça tem o cérebro, tem o sistema nervoso. Desse sistema nervoso central, vem para, como extensão, a medula. Passa dentro da coluna vertebral. Essa coluna, sai ramificações dela dentro da medula e vai para os órgãos, abastece os órgãos, abastece os músculos, tanto na parte anterior como na parte posterior. Mas veja só como funciona. Ela divide em alguns blocos, certo? Alguns blocos. Cervical, torácica, lombar, região sacral e o coxígeno. Onde essas nove vértebras do sacro e do coxígeno, são nove, não possuem discos. Esses discos, essas cartilagens, elas servem como amortecedores do impacto, da gravidade. Então o que acontece? Esses discos são compostos de 70% de água. Se você toma pouca água durante o dia, durante a semana, durante os meses, esses discos vão desidratar. Quando desidrata, ele murcha. Fazendo o que? Comprime as raízes nervosas e as facetas. O disco abaixa e comprime as facetas. Aí que está o problema. Então, o que você precisa fazer, como dica? Tomar mais água. Assim, em média, dois litros de água por dia. Se você toma água, você hidrata o disco. Nosso corpo é composto de 70% de água. Por isso que as pessoas estão sofrendo de dor nas costas. Por quê? Porque muitos não querem e não tomam água. A água é muito importante nesse processo de resolver a dor das suas costas. Então, a dica de hoje. Toma água. Uma das causas da dor das costas é a falta de água. O disco fica desidratado, ele murcha e fica pesado aquela região. Passa a comprimir as facetas, comprimir os nervos. As interferências começam a surgir naquela região. E qual é o objetivo da terapia manual? Reeducar a sua cabeça. Reeducar a sua mente. O terapeuta vai falar para você o que você precisa, como sugestão, melhorar. Reeducar os ajustes terapêuticos que é feito nesses segmentos, vai tirar a pressão em cima desse disco, por exemplo, desidratado. Vai tirar a pressão em cima desse nervo. Se você está sofrendo de dor nas costas, clique no link na descrição. Vai ser um prazer em poder te ajudar. Se você também tem interesse em aprender uma nova carreira, faça sua inscrição hoje. Converso com o Fernando, nosso diretor comercial. Faça o curso de Massuquiro. Seja um profissional capacitado de resolver o problema das pessoas. O Brasil está precisando de você. Grava isso. Tem milhões de pessoas sofrendo de dor nas costas. E quase nada, pouca gente, poucas pessoas fazendo as terapias manuais. Pense nisso nesse final de semana. Meu nome é Paulo Rodrigues. Sou seu quiroprata favorito. Obrigado. Desejo para vocês um ótimo final de semana.